Lá vinha tá de pele, tô brincando, a gente me manda aqui Foi isso, né? Então bora começar esse vídeo A gente vai começar fazendo a limpeza de pele Pra fazer a maquiagem bem top, ó Natal Eu já limpei minhas brancelhas, mas eu limpei aqui em casa mesmo Eu só fui limpar mesmo E é isso Eu já vou começar a limpar de pele E a gente já lava É mais fácil É aquele ferro, tá gente? Não rende É tudo do começo Gente, eu tenho o meu canal também Tem que ficar cedo Gente, eu tenho o meu canal também Ludmilla Francine Com dois L's, tá? É um minilar com dois L's Não Não, vocês têm Parece que a mãe tem que ficar feia, né? Igual de gantado Tá, bora começar a aula esse vídeo Antes que eu passei muita vergonha aqui com vocês, né? Eu tô baixinha, tá gente? Tô ficando igual a vida Tá, gente Vou começar a molhar o nosso rosto Vou ficar sem nada, tá gente? Já vamos usar o roxo só com água, tá? Só a molhar o mesmo Porque a gente vai usar outros produtos E agora a gente vai plantar o nosso rosto Com esse sabonete aqui do Johnson Que é da minha irmã Porque eu tenho muito produto dele A gente vai usar a minha irmã da minha irmã E eu me dei pra minha vó, tá gente? Eu não vou maquinar a minha irmã da minha irmã Sim, a gente vai colocar no fórdio É também a da minha irmã Minha culpa Eu queria ir mais quebrada Tu quer ir? Eu queria ir mais quebrada Pra sobra Tem que girar Tá bom Tá Você vai ligar Eu vou arrumar essa hora Eu vou inventar um negócio aqui Que eu procuro escolher a mulher da mãe E eu não achei Aí eu vim inventando Eu queria fazer esfoliação Com açúcar 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 Esse sem dúvida aqui Eu vou abrir É porque o da nossa mãe Já caiu É que não tá muito bom, sabe? Não, eu não achei Ele deixa bem frescante Ó A gente passa nessas partes Que você ainda tem mais tragos ainda E agora eu vou O açúcar aqui, ó E eu vou colocar E vou esconder Gente, que lindo Gente, que lindo Gente, eu tenho feito com açúcar E hidratante Deixa com sabor, olha lá Deixa com sabor, tá, gente? Não, Deus Vamos lavar e voltamos Voltei com o outro lavadinho Só que daí eu vou Pelezinha, tá, gente? Passa essa receita Você vai lá Eu vou usar agora a minha salão Ó A gente pegou a gordão Mostra na máquina Pra não ir, sei lá A minha salão Como é que é o tônico? Agora eu vou A gente vai A gente vai A gente vai Pra passar o tônico Eu não posso passar É, gente, eu não posso, né? Porque eu sou criança Eu tenho nove anos Vou usar esse aqui Eu não vou usar pra gente Que é pra Deixa eu ler aqui Combate as minhas Função tônica Bacial a destino Gente, já terminei de Fazer a pesada de pé Não nem finalizei pra vocês Mas já terminei E eu acabei de fazer De desenhar minha sobrancelha Com o gel Eu usei esse gel aqui Da Miss Lari, ó Que ele é muito bom Pra desenhar a sobrancelha E delimitei com corretivo Com a paleta de corretivo Da O Be Kiss E agora eu vou tomar banho Tava só esperando a minha irmã Tomar banho Pra eu poder ir Aí eu fiz rapidinho Uma sobrancelha E agora eu vou tomar banho Quando eu fiz com uma banho Vou terminar a maquiagem Bom, agora eu vou começar A make me manda aqui no meu lado Pra ela maquiar aparecer E como eu já fiz a sobrancelha Eu vou separar Então eu vou usar aqui em cima Pra ficar mais fácil Voltei Já separei Os produtos que eu vou usar aqui E eu vou começar já Eu vou começar com Uma bruma fixadora Às vezes eu vou falar aqui Mostrar os produtos Às vezes eu não vou mostrar Porque eu tô meio apressadinha Nem tanto Botou um pouquinho Aí eu vou colocar primeiro Balançar um pouquinho Eu vou colocar primeiro A bruma fixadora A bruma fixadora Eu vou usar o bruma fixadora E eu vou usar o bruma fixador Soft matte Lembrando que eu já fiz as brancelhas E já delimitei E agora eu vou usar o bruma fixador E agora eu vou usar o bruma fixador Eu uso esse bruma fixador E agora eu vou usar o 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 bruma fixador Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto